Música Salve rapaziada, beleza? Cristian da ML na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colômbio E bom rapaziada, no episódio de hoje, como vocês viram no anterior, eu falei que ia se passar uns dias Que a gente tinha muita coisa pra fazer, passou uns dias e olha aí o que aconteceu Já tá pronto o girassol, prontinho pra colher E a soja também, só que o que aconteceu né rapaziada? O rapaz da Santa Matilde vem com dinheiro e eu não pude dizer que não Olha aí ó, foi a Matilde a véia, foi a Matilde o granelheiro Por quê? Eu precisava do dinheiro do granelheiro, que nem eu já tinha informado vocês né Pra tá pagando o menino que vai aí trabalhar comigo aí, o nome dele é Júnior Ele vai seguir trabalhando aí comigo aí, nessa safra Olha aí ó, olha a soja aí ó Ela tá bem bonitinha, tá? Eu tô com esperança que vai dar boa Tá bem bonita Granou bem Aí ó, tá? Bem bonitinha mesmo a soja Eu vou ter que só Ir lá na associação E buscar a colheitadeira lá da associação Por quê né, eu tava esperando né, eles me falar Quando que iam entregar a máquina Porque tinha gente usando ela e eu tava só na espera Aí por isso que a soja e o girassol acabou que meio que acumulando os dois juntos Mas eu acredito que com aquela máquina grande lá, vamos colher, não tapa aquilo lá né Não vai ser muita coisa Bom, eu vou pegar E eu vou lá mostrar pra vocês a sede nova Que a gente construiu Opa, olha ali, o Júnior tá chegando ali ó Pera aí E aí seu Júnior, tudo certo? Opa seu Cris, como é que você tá, tudo bem? Tudo Rapaz, vamos fazer o seguinte Tu tava mexendo no case né Isso, tava mexendo no case E vê com você se você já pediu as botinhas e os discos da plantadeira Ah não, eu já pedi Já pedi, mas eu acho que só pra semana que vem Com sorte Pode chegar do que uns dois, três dias Com sorte Então, mas vamos fazer o seguinte O foco, vamos mudar Que eu tinha antes falado pra te seguir na mecânica Vamos fazer o seguinte Embarca aí na pampa Que nós vamos lá buscar A colheitadeira da associação que chegou E aí nós já vamos começar a colher E aí vamos fazer o seguinte Eu vou te deixar lá Tu pega a colheitadeira Já desce colhendo ali Que eu vou lá e vou largar a plantadeira E vou pegar a bazuca grande E aí eu já vou reto lá na lavoura Tá bom? Não, não, não Sim, sim Vamos lá então Vamos lá, vamos lá então Rapaz, até nem esperava que a máquina já ia liberar a máquina hoje Já pra nós É, ainda bem né Que liberou Rapaz, que pampona ajeitada né Tá zero Ah não, essa aqui Essa aqui é bem cuidado E isso que eu uso ela pra trabalho Isso aqui ia ser bom Carrega bastante ferramenta Isso seria um carrão mão na roda pra mim Ah, mas isso aqui Que é um rico de um carro mesmo pra ti Rapaz Manutenção barata Tu mesmo faz né Manutenção de uma pampa Gasta pouco Manutenção Manutenção eu falo quando dá né Porque eu nem me lembro a última vez Que eu troquei alguma peça nessa pampa aqui Olha, faz tempo cara Só pau e pau aí nas estradas E isso que olha Eu uso bastante essa pampa Não, eu tô vendo O estofado tá zero ainda Ah não, não Essa parte aí Eu sou bem Sou bem nojento Sou bem cuidadoso Então, hoje né Pode pegar e já Já ir levando a máquina lá Essa daí Tu já sabe como é que funciona né Da outra vez Tu fez o curso também né Tu sabe como é que ela funciona né Não, sim, sim Fiz o cursinho E já vai descer ali Já Tem boiando tudo ali né Já pode entrar colhendo ali Pode pegar ali de baixo mesmo E vai subindo Rapaz Nós vamos colher toda a lavoura hoje Porque eles falaram Que eu tenho que entregar Essa máquina amanhã de manhã Porque já tem mais gente Esperando por ela Então Temos que tacar ficha Até de noite hoje Nós temos que terminar hoje Então vambora Então tá Vou lá, vou lá Então rapaziada Explicando um pouquinho mais a situação né Porque se passou uns dias Então Teve muita novidade Muita coisa aí Que aconteceu Bom A respeito da Santa Matilde Eu já tinha um rapaz Que tava interessado nela né Ele tava me ligando quase todo dia Ele tava apavorado Quando é que eu ia poder entregar A Matilda pra ele E o que que O que que a gente fez Eu tava segurando Pra poder colher A minha soja Com a Santa Matilde Só que O rapaz Vem com dinheiro E disse Não Christian Tá aqui ó Eu te dou até um pouco a mais Mas eu preciso levar ela Agora Agora Não posso esperar mais Porque senão Eu vou ter que pagar Aí Rapaz Aquele pouco a mais Que ele me deu Já paga dois meses De serviço Do Júnior ali Eu disse Vai Vai Eu vendi o Graneleiro Justamente Com o dinheiro do Graneleiro Eu quero pagar O ano inteiro aí né O salário aí Do Júnior aí Mais esse dinheirinho Que entrou a mais aí E depois O resto A gente vai pagando Na safra né Que daí eu vou pagar Com uma comissão No final da safra Ele ganha um percentual Aí Da lavoura E bom O Gurizão é bem bom De serviço Ele Entende tudo Tudo de mecânica É um rapaz novo Tem 18 anos Mas olha O que eu estou aprendendo Com ele É fora de série Porque o pai dele É mecânico né Então ele Desde pequeno Ele dirige caminhão Dirige trator Dirige carro Dirige tudo né Desde pequeno O Gurizão é metido Ele entende mesmo Tanto que Eu falei pra ele Que eu ia falar Pro Jean Trazer né Na prancha O trator As coisas Ele disse Mas capaz Seu Cristo Daí eu mesmo busco Nem que eu leve um dia O que nós vamos gastar Nós vamos gastar Nós temos que poupar Isso aqui Então O rapaz já me ganhou Só nisso daí Já Então Gurizão Gente fina Humilde E gente de família Que eu conheço E ele Bom O case Ele já Deu um geralzão No Vometão Aqui também Só faltava Buscar na pantadeira Todo dia Ele tava buscando Alguma coisa O case Aqui ele já Trocou Óleo Filtro Tudo Já mexeu Até nos freios Do case Do Do Vometão O case Ele tá mexendo Um pouco Agora Provavelmente O case Eu não vou Conseguir usar Agora 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 O case Eu vou usar Mais na hora De fazer terra Mesmo E aqui Rapaziada Eu vou apresentar Pra vocês Como que ficou Aí ó A nossa Nova Sede Rapaziada Olha aí A nossa nova Sede Aí ó Olha aí Que chique Que ficou Rapaz Que isso aqui Deu trabalho Minha Nossa Isso aqui Foi Olha Não foi Nem um Jim Nem dois Cara Veio uma Poclan Uma pá Carregadeira Eu de Plena Com um Trator Peguei a Plena Lá do Jean E o Júnior Com Um pé De pato Ali Rasgando Tudo Rapaz Do céu Que isso Deu trabalho Vai Conseguindo Olha aí Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Aí Certinho Tudo Olha Mas com Meu bem Comido Barranco E esparrar Mesmo Tudo Pra lá Peguei Umas Tábuas E tudo Construí Uma Casinha Bem Simples Pra ele A Oficina Fiz Uma Oficina Também Aqui As Ferramentas Quase Tudo É Dele Ele Diz Que Não Eu Trabalho Com As Coisas Aí Botei Um Gerador De Luz Aqui Perdi Um Poco De Lavor Tive Que Tirar Um Poco De Terra De Lá E Perdi Um Poco De Lavor Aqui Mas Não Dá Nada Perdi Uns Dois Médio Lavor Quem Lembra Que Antes Era Reta Aqui Reta Nessa Árvore E Saia Lá Perdi Todo Esse Bico De Lavor Mas Daí Fiquemos Com Espaço Bom Espaço Bem Bom Mesmo Aqui Aí Ele Abriu Uma Estrada Aqui Também Não Sei A gente Está Estudando De repente Acho Que Eu Vou Cortar Um Poco Das Árvores Aqui E Vamos Abrir Uma Estrada Aqui Pelo Lado Também Estamos Estudando Isso Também O que A gente Vai Fazer Né Pensei Em Aumentar Um Pedaço Aqui Para Cima Já Tem Tanta Terra Que Não Sei Se Vale A Pena Mexer Deixa Quieto Aí A grade Aí Já Troquemos Algumas Folhas Aqui Também Aqui Está Tudo Certinho Ele Já Deu Uma Revisão Ele Diz Que Som Os Bicos Tinha Trocar Óleo E Filtro De Tudo Rapaz Do Céu Que Eu Já Gastei De Dinheiro Meu Pai Do Céu Não É Pouca Coisa Não Mas Faz Parte Agora O Investimento Está Feito Aí Eu Construí Aqui Uma Casinha Para Ele Ficar Aqui Para Ele Poder Reparar Né Aqui Ele Consegue Reparar Melhor Os Maquinários Né E Mas Ele Vai Almoçar Jantar Fazer As Defeições Tudo Lá Vai Tomar Banho Tudo Lá Eu Vim Para Aqui Só Para Dormir Porque Aqui É Para Cuidar De Noite Nunca Ninguém Mexeu Nada Aqui Na Região Bem Tranquilo Só Que O detalhe É que É Longe Eu Não vou Deixar Um Galpão Com Um monte De Maquinário Uma Distância Louca Dessa De Casa Por isso Que Eu Resolvi Fazer Uma Casa E Ele Diz Que Para Ele Também Era Melhor Que Ele Por isso É um Novo Tem 18 Anos Para Conseguir Independência Queria Sair De Casa Queria Ganhar Um Dinheiro Dele Que É E Ele Ficou Bem Facil Com a Oportunidade E Eu Também Fiquei Porque Querendo Ou Não Para Minha Uma Mão Na Roda O Rapaz Que Entende Tudo Eu Posso Pegar Sair Deixar Tudo Na Mão Dele Que Eu Sei Que Ele Vai Cuidar Direitinho Da Lavoura Então Para Nós Foi Bom Para Ele Foi Bom Vamos Ver A gente Fez Um Contrato Tudo Certinho Para Uma Safra Mas Se Tudo Der Certo A gente Segue Trabalhando Junto Vamos Ver Se Volta Já Agora Nós Vamos Usar A Primeira Vem Que Estamos Usando A Máquina Da Associação E O Valmetão Novo Novo Para Nós O Valmetão E A Bazuca Os Equipamentos Novo Da Fazenda Eu Vou Acho Que Trazer Depois Acho Que O Caminhão Eu Nem Vi Se A Carreta Da Associação Estava Lá Ou Não Para Ver Se Valia A Pena Pegar Pegar A Carreta Lá Ou Fazer O Que Ah Ele Fez A Beirada Rapaz Ele Já Deu Duas Voltas E Tudo Que Ali As Agorim Credo Cara Esse Maquinão Aí É Top Piseira Rapaz Do céu Que Máquina Top Essa Tem Aí Ó Credo Bom Eu Como eu vendi A Santa Matilde O que Que Eu Vou Ter Que Fazer Agora Já Tô Pesquisando Umas Máquinas Já Tô Correndo Atrás A As Notícias Já Esparramou Né Já Teve Gente Da Da Massa E Da Jundir Eita Já Teve Empresa Já Vindo Aqui Me Oferecer Máquina Agora A Fofoca Eada É Lerdo Né Todo Mundo Acha Que Eu Tô Nadando Em Dinheiro Né Mas O Pessoal Sabe Que Eu Tô Mais Cheio De Conta Agora Pra Pagar Depois Quando Ele Passar Aqui Vou Perguntar Pra Ele Como É Que Tá A Soja Está Rendendo Bem Ou Não Né Rapaz Já Esticou O Câncer Aqui Encheu Se Ele Consegue Chegar Aqui Em Cima Descarregar Direto Eu Já Vou Perguntar Pra Ele Se Tá Colhendo Bem Ou Não Aqui Eu Acho Que A Consegue Terminar Né Provavelmente A gente Termina Isso Daí Antes Da Noite Não Vai Levar Tanto Tempo Assim Pra Terminar De Colher Isso Aí E aí Júnior Tá Dando Bem A Soja Aí Rapaz Tá Rendendo Já Estamos Com 60% Já Rapaz Sério 60% Dessa Baita Máquina 60% Só Dei Uma Volta E Fiz Os Postes Ali Já Abri O Tayhão 60% Bom Não Já Manobra Aqui Já Larga Direto Ali No Graneleiro Que Daí Eu Nem Preciso Ligar O Trator Já Colhe Esse Pedacinho Descarrega Direto Ali Dentro Dele Positivo Não Não Eu Vou Lá Buscar O Caminhão Então Rapaz Do Céu Mas Olha Só A A Minha Nossa Daí Sim Rapaz Se Essa Soja De Bem Eu Tô Feito O Caminhãozinho Também Eu Não Anunciei Vou Anunciar Ainda Vou Anunciar Ele Com As Duas Carrocerias Quero Ver Se Faço Um Break Nele Ali Que Também Vai Ficar Um Caminhão Pequeno Para Mim Estou Estou Vendo Eu Estava Pensando Em Pegar Uma Carreta Velha Uma Carreta Pelo Menos Eu Tinha Dava Para Carregar Mais Coisa Porque Esse Caminhão Aqui Eu Vou Ficar Dando Quantas Viagens Para Eu Poder Ir Lá Na Associação Nem Sei se Esse Caminhão Vai Pegar Há Tanto Temo Parado Aqui Mas Eu Mereço Ai 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 Firmou Ah Não me assusta E Tô 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 Rapaziada Tamo Aí Com Os Maquinário Ainda Que A gente Tinha Antes Foi Só O Granelheiro E A Santa Matilde O Resto Continuamos Tudo Igual O O Que Eu Acho Que Pode Acontecer Nessa Safra Eu Vender Esse Mas Aqui Não sei Eu tô Pensando Ainda Se Vai Valer A Pena Vender Esse Aqui Ou Não Porque Como Agora Eu tenho Aquele Para Botar Veneno Eu Acho Que Eu Vou Voltar A Botar O Par De Pneu Duplado Aqui Nesse Mas Aqui De Novo Eu Tinha Antes Os Pneus And Esse Mas Aqui E Aí Eu Tava Usando Ele Com Esses Pneus Estreitos Para Botar Veneno Agora Como Eu Já Tenho Outro E Eu Não Sei Se Eu Vou Vender Esse Trator Para Comprar Outro Porque Eu Tenho Trator E Só Tenho Dois Para Trabalhar Não Sei Se Vai Valer A Pena Comprar E Ficar Com Quatro Trator Se Eu Compo Um Outro Maior O O Que Eu Compo Um Outro Mais Novo Estou Estudando O O Que Eu Vou Fazer Ou Se Eu Pego Dinheiro Daquele Trator Ali Que Só O Dinheiro Daquele Trator Ali Já Consigo Pagar Bastante Coisa Já Dessa Safra Já De Já De Já Antecipo Bastante Os Insumos Adubo Semente Daqui A pouco Eu Não Preciso Nem Financiar Aí Eu Já Fico Grande Aí Nossa Aí Nós Temos Muito Grande A Gente Pega Chega No Ponto De Não Precisar Financiar Deixar O Caminho Por Aqui Assim Já Não Atrapalha Em Nada Abaixar Esse Truque Véio Aí Tirar Salono A gente Deixou Afundar Ali Terra Marcia Vamos ver O que tem Dentro Do Trator Aqui Já Tem Aqui Dentro O que Falta Não Falta Nem Metade Acho Que É Chegou Quase Metade Da Lavoura É Aqui Por Enquanto Tem Um Pouquinho Ainda Esperar A Hora Que Acho Que Vou Deixar Ele Ir Descer De Novo Bom Também Vou Fazer O Seguinte Tem Que Esvaziar Igual Vou Botar Dentro Ali Deixar Dentro Do Caminhão Ali No Avens Tem Que Esvaziar Igual Depois Mesmo Rapaz E Esse Valmetão Aqui É Véio Mas Olha Gostei Do Valmetão E Agora Que Me Toquei Cara Tudo Da Valmet E Da Valtra Rapaz Do Céu Metade Do Graneleiro Deu Metade Do Caminho Credo Vamos ver Se a gente Consegue Terminar Isso Antes Da Noite Aqui Tudo Indica Que Com Certeza A gente Termina Impossível Não Terminar Vai Fechar Aqui Um Quadrado Deixar Aqui Quando Ele Der Toda Volta E Voltar Aqui Ele Descarrega Já Aqui Esse Graneleiro Ele Tem Um Outro Cano Que Engate Aqui Até Tirei Aquele Trambolho Eles Tem Um Outro Engate Ali Guardado Não 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 Vai Aqui Não Sei É Que 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 Se Se Precisar Qualquer Coisa Depois O Cara Usa As Laranja Rapaziada É Outra Coisa Também As Laranja Ali Aí Em Seguida Já Vamos Ter Que Ver Essa Questão De Colher Eles Chamar O Pessoal Vai Encolher Ali E A Gente Vai Ter Que Fazer Carregar Para Eles Né Os Bag De Laranja Deixa Eu Ver Aqui Rapaz Olha o Tamanho Dessa Plataforma Também Né Minha Nossa Dei Da Por Três Daquela Santa Matilde Que Eu Descobrinho E Opa E Esse Outro Pedacinho Que Também Vai Ser Uma Cruzada É Tá Aqui Vai Ser Só Um Vapt Vult E Fendor Vai Ser Bem Rapidinho Ali Também Olha Aí Já Vai Descarregar Um Pouco Vamos Ver O Que Vamos Ver O Que Vai Dar De Carga Aqui Não Deu Muito É Eu Queria Daqui Um Caminhão E Meio De Soja Né Seis Vamos ver se a gente consegue Tirar esse um Caminhão E-mail Eu Consegui Eu Estou Feliz Tirou um Caminhão E-mail Bom Rapaziada Eu acho Que o episódio De hoje Vai Ficando Por Aqui A A Seguir Aqui A Colheita Daqui A Pouco A 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 Terminando Aí Falta Pouca Coisa Porque Amanhã Eu Já Vou Ter Que Me Grudar A Colher O Girassol Até Eu Vou Pegar Aqui Já Vou Pegar O telefone Depois Já Vou Ligar Lá Para Ver Seguir Vai Poder Vir Colher O Girassol Para Nós Porque A Máquina Da Associação Não Tem Plataforma De Milho Então E Eu Tenho Que Entregar A Máquina Amanhã De Manhã Porque Tem Mais Gente Já Na Fila Para Usar Isso É O Problema Da Associação Eu Estava Pensando De Nem Comprar Caminhão E Usar Carreta Associação Mas Não Adianta Imagina Eu Com Aquela Lavoura Daquele tamanho A Carreta Tem Que Ficar Direto Comigo Lá E Como É Que Fica Os Outros Não Dá E O Serviço Não Para Parar Por Estou Pensando De repente Comprar Uma Carreta Veia Uma 113 Alguma Coisa Assim Uma Carretinha Mais Veia Porque Do jeito Que A Soja Estasse Saindo Aqui Eu Acho Que Vai Dar Bom Acho Rapaziada Acha Que Vale A Pena Estar Comprando Uma 113 Acha Que Vale A Pena Uma Carreta Muito Antiga Vale A Pena Comprar De repente Um Caminhão Em vez De Uma Carreta Deixem Os Comentários O Que Vocês Acham E Lógico A Hashtag De Hoje Não Tem Como Ser Outra É Soja Hashtag Soja Beleza Rapaziada Então E Eu Fui